Bom dia, boa tarde, boa noite. O Joga no Google já está no ar, o seu programa sobre internet, redes sociais, tecnologia, inovação aqui no canal da gente. Hoje eu vou conversar com o Juan Alves que tem o site Homens Que Se Cuidam. Oi, Juan, tudo bem? Fala, Bruno, prazer. Prazer é meu de te receber aqui. Eu já te acompanho no Twitter, ó, já tem um tempão. Tempo, eu lembro. Há quanto tempo que você criou o seu site? O blog tem cinco anos. Isso tudo? É, surgiu em 2010. Você foi um dos pioneiros, então, a criar um... Tempo em 2010, eu lembro, como se fosse ontem. E por que você resolveu criar um blog pra falar basicamente de cosméticos, né, e de tratamentos voltados pro homem? É, o blog surgiu porque eu buscava informações sobre cuidados pessoais, não achava nada na internet. Naquela época não tinha blogs voltados pro público masculino. E daí, ah, eu acabei encontrando os blogs femininos, que tinham já de um monte. Hoje são milhares. É, mas... Então, eu disse, pô, se tem mulher, por que não fazer pra homem também? E aí surgiu a ideia. E pra... Criou, né? Criou lá no blogspot, na época, uma coisa super... Amadora, né? É, completamente despertenciosa. E por que o nome Homens Que Se Cuidam? Eu, na época, busquei algo que tivesse relação direta, assim, um nome que fosse claro. É isso. E aí surgiu muitos termos em inglês, vento de ferro e tal. Então, assim, eu fui buscando, buscando. Pensei, não, não vou pôr o nome em inglês. Vou pôr o nome em português, um nome que seja claro, que qualquer pessoa entenda. E aí surgiu o instalo de Homens Que Se Cuidam. É, eu tenho muita explicação, não. Mas, por isso, claro que qualquer pessoa ia entender. E você imaginava, assim, que você chegaria ao estágio que você chegou? Ah, de forma alguma. Eu lembro que, no primeiro ano do blog, eu tinha 100 acessos por dia. E ficava, gente, assim, ah, 100 pessoas acessaram, me leram. E ficava com um tempo, assim, não tinha ideia. Começou muito com super atencioso, algo que eu nem, sabe, imagina que um dia, eu não queria chegar a tanto. Com o tempo, eu acho que no segundo ano do blog, surgiu já proposta de parceria. Então, comecei a receber produtos de assessoria, comecei a receber proposta para fazer publicidade. E aí, eu não sou formado nessa área de publicidade, nem áreas afins. Então, foi um mundo completamente novo para mim. Tive que ir atrás, tive que me inspirar muito nos blogs femininos para ter ideia de como funcionava a coisa. porque não tinha naquela época, em 2011, blogs masculinos. E daí, acho que em 2013, foi quando eu disse, pô, eu preciso parar realmente de trabalhar com o blog, porque é uma mídia rentável. O pessoal está afim de consumir esse conteúdo, por que não tratar isso com seriedade? Aí passa a publicar todos os dias, cinco vezes por semana, no mínimo. Uau! E hoje, qual que é a sua... Como que você define os temas, Juan? É, eu tenho dois carros certos. Que é moda masculina e cuidados pessoais. Então, em moda masculina, tem algumas pautas que são super a ver comigo e com o público que eu já construí. É, visita a lojas. Eu vou lá em lojas, fotografo o que eu achei. É, vou no provador, vejo o caimento, comento sobre as peças. É, tapete vermelho de eventos, teve uma premiação, teve um evento tal, algo lá em comento, semana de moda, porque a gente quer ver o que é a tendência que vai rolar para as próximas temporadas. Street style, porque todo mundo quer ver o que é pouco uso na rua e fora do país. É, já em cuidados pessoais, resenha de produtos, é muito forte. É, eu fui pioneiro nesse tipo de produção de conteúdo. Hoje são mais de 250 produtos resenhados no blog. Nossa, muita coisa. E um outro blog que tem essa quantidade de produtos de avaliação. E aí também entra suplemento, entra parte fitness, é, mas aí já com temas secundários. É, mas mais, como posso dizer, realmente não são os principais, mas que virou veste, eu vejo algo interessante no lançamento. Aí eu vi, pô, falar sobre isso, vai ser legal. E como é o seu relacionamento com as marcas, né? Porque o número de produtos, né, de cosméticos, de produtos em geral, voltados ao homem, tem aumentado muito, né? Como que é o seu relacionamento hoje com as marcas? Pois é, o Brasil é hoje o segundo maior mercado consumidor de cosméticos mais masculinos do mundo, ou só pede para os Estados Unidos. A gente tem um consumo muito exacerbado. Poucas pessoas têm consciência desse mercado. É, esse movimento de, das marcas de investimento é um pouco recente. A gente se limitava muito a gel de barbear, a lâmina de barbear, e cabava. A porta sempre contra mim, um produto, os antissinais, a área dos olhos, o produtor labial, o infinitário. É, no início do blog, eu tratava diretamente a relação com as marcas. Então, eu fazia meio que assessoria de imprensa. Mas, hoje, eu conto com o Luiz, que ele faz tanto a parte comercial como a parte de relacionamento. E aí, a produção de conteúdo, a parte editorial mesmo, sou eu que cortei isso. Entendi. E, já aconteceu, assim, alguma vez, de você querer fazer um trabalho, mas o produto não era legal? Já, com certeza. Mas, aí, eu sempre priorizo o seguinte, eu construí essa política com o tempo. É, de falar sobre o que eu gostei. Então, se eu tenho uma experiência boa, algo legal, eu vou lá e compartilho. Quando é algo que me frustrou, sabe aquele baita produto, que é baita lançamento, todo mundo quer saber se funciona. Aí, eu testei o que rolou. Eu, pô, vou comentar que não foi tão legal assim comigo, porque muita gente vai ter expectativa. E muita gente vai gastar grana aí, talvez, menos pessoas se frustrem, que estou experimentado. Então, geralmente, trabalho com essa política. Quando é um produto bom, quando é algo que eu gostei, eu vou lá e comer. Quando não é algo tão legal, eu evito, a não ser que seja algo realmente que eu queira compartilhar, para as pessoas que não terem a mesma experiência negativa. Olha, de mais de 200 produtos que você já fez review, que você já fez resenha, qual aquele que você, tipo, ah, eu não dava nada por isso e foi muito legal e o pessoal também gostou quando você postou? Dá um exemplo para a gente. São tantos produtos... Um produto que eu me surpregui muito, porque era um tema difícil de trabalhar. É bem recente isso. Tem um pó de queratina que ele dá valor no meu cabelo. Valor? Como assim? Ele é dedicado para quem é calvo, quem tem valores. Ah, tipo eu. Você põe nas entradas, assim, joga um pozinho aqui, acolá e tal, e aí, quem vê, acha que você tem cabelo. Uau! Só que você não tem. E aí, quando a marca quis anunciar comigo, eu fiquei muito receoso, porque eu não sabia se funcionava realmente. E eu disse, peraí, então me manda o produto, sempre eu faço isso. Me manda, vou testar por 15 dias, e aí, se valer a pena, a gente fecha essa parceria. E foi de defeito. Testei e me surpreendi muito. Porque funcionava, funciona. Aí as pessoas chegam a ter receio, até hoje, de contar. Porque acham que não pode funcionar. É bem legal. O nosso programa, ele é gravado usando o Skype, né? Então, assim, devido a nossa internet brasileira ser muito boa, sabe, Rua? Então, às vezes, dá uma... A imagem não fica tão legal, o áudio desconecta do vídeo, mas bora lá, vamos seguir em frente. Você estava falando pra gente daquele produto legal, né? Um pozinho que você passa nas entradas e aí dá uma melhorada, né? Dá um upgrade. Eu quero saber, agora, você está usando ele aqui na gravação? Vamos fazer um suspense, né? Será? 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 Eu acho que está. Eu acho que está. E aí? E aí, Micael? Hoje eu não estou. Hoje eu não estou. Você acha que ele está usando? Eu me sou um tratamento pra calvície. Então, tem um histórico de família, na verdade. Meu dermato já é preocupado com isso me ser um tratamento. É meio mais preventivo, né? Essas são pequenas entradas, nada demais. E hoje eu não preciso usar esse tipo de produto. Se um dia precisar, quem sabe? Ainda bem que ele existe, né? A gente pode contar com ele. Uma ideia, exatamente. Você falou, então, de um produto que você se surpreendeu, mas provavelmente já teve produtos também que já te decepcionaram. Já aconteceu? Já, já. E produtos de marcas conceituadas, que é o pior. Tem um produto da Lancome que, pô, baita marca. Eu fui testar, ele é anti-brilho, era um gel anti-brilho. E aí, fui testar, jurando que ia deixar a pele sequinha, sem brilho, sem nada. Com poucas horas, a pele virou uma melecada. É bem frustrante, assim. Quase de 100 reais jogado no lixo. E aí? Você vai lá e conta a verdade no site, no seu blog. Depois a marca não te contrata mais. Como que você faz? Na verdade, eu recebo muitos produtos, e aí sempre deixo claro, com a assessoria de imprensa da marca, que eu vou testá-lo, vou experimentá-lo. Quando tem até alguma dúvida, eu vou lá e escrevo pra eles, e comento, olha, aconteceu assim e tal. Vocês podem me dizer porque aconteceu assim, porque vocês prometem assado. Então, rola até esse tipo de conversa. Às vezes é o tipo de uso, é a maneira que eu usei, é o tipo de pele que não é mais indicada. Então, tudo isso eu vou ajustar pra gente realmente usar aquilo que é indicado pra gente, e pra dar o resto daquilo que a gente espera, né? Pra ter esse tipo de... Você acabou se tornando, Juan, um laboratório humano. Você testa tudo em você. Não é meio perigoso? Não, não. Porque eu não teste produtos que vão ser lançados no mercado ainda. Eles já passaram por avaliação, ensaios clínicos, estão em pesquisas voltadas pra você aplicar em seres humanos. Então, não vai ser nada de outro mundo. O que pode acontecer, ele não dá o resultado que promete. Aí, já é outro lance. Não é perigoso pra mim, é perigoso pra marca, que é uma coisa que a gente não... É, você tocou num assunto que eu acho que é bem delicado. Entregar tudo o que promete. Realmente, os cosméticos, eles têm esse marketing muito forte de prometer demais, ou realmente a maioria consegue cumprir aquilo que ele gera expectativa no consumidor? Avaliando de modo geral, eu acho que eles cumprem o que prometem. Tem muitos produtos bons no mercado, produtos que você usa e fala, caramba, como deu um resultado bom, como foi legal, foi bom usar aquilo. Então, eu acho que no geral, eles não contam assim. Fora, claro, às vezes, a gente tem uma expectativa além do que o produto vai entregar pra gente. Acontece também. O Juan, você só faz publicidade de produto que você realmente acredita? Seja sincero comigo. Sim, não tem como fazer, falar de algo que não funciona. Não dá certo. Porque o pessoal vai comprar aquilo que está falando que funciona. Então, se eu digo que um produto X foi muito bom, fez o cabelo ficar maravilhoso, sei lá, pintei o cabelo, ficou incrível. A pessoa vai comprar e vai dizer que o que ele está falando não é verdade. Então, não tem como você falar, elogiar, se não valer a pena. Porque é um tiro no pé. Juan, e fala pra gente como que é a sua rotina, né? Porque você deve ter uma rotina bem árdua pra conseguir manter um blog. Pra mim, é quase um site do tanto de conteúdo que ele tem no ar. É fácil essa rotina? Nem. Eu durmo pensando em pauta, acordo pensando em pauta. Tô na rua, tô pensando em pauta. Tudo pode ser pauta. Então, você vive 100% ligado e tem que estar produzindo o tempo todo. porque é como se fosse uma revista eletrônica. As pessoas querem estar conversando contigo diariamente. É como se fosse um espaço que as pessoas querem estar contigo e discutir sobre aquele assunto. É falar de moda que é um assunto que no Brasil ainda é muito engessado. Falar de pessoas que é outro assunto ainda muito engessado é muito legal porque as pessoas sentem muita vontade. Dá trabalho pra caramba, mas é muito gratificante porque você recebe um feedback muito positivo das pessoas. você ajuda, contribui na vida delas. Isso é muito legal. E dá trabalho porque você tem que estar antenado. É como se tivesse uma anteninha aqui que funcionasse 100% do tempo. Qual o comentário que você recebeu que te fez ganhar o dia? Foram muitos. Confesso que principalmente por e-mail. as pessoas quando querem mais privacidade falar sobre coisas pessoais porque tem até um trabalho psicólogo. Isso é legal. E aí a pessoa fala poxa eu não me cuidava muito bem hoje eu sei lá estava com muito peso diminui me visto legal estou com emprego legal estou feliz isso é muito gratificante. É porque você acaba mexendo com a autoestima das pessoas. Exatamente. É um trabalho numa imagem só por parecer por parecer. É você parecer bem e ser a melhor versão de você mesmo isso não tem preço. Uma frase de impacto seja a melhor versão de você mesmo eu vejo que você sempre tem umas frasezinhas assim né Juan? Ah é espontâneo essa não foi planejada Sei vou acreditar vamos lá você vive hoje só do seu site Exatamente quando eu falei em 2013 eu disse opa eu vou realmente trabalhar e monetizar aqui o meu espaço porque esse é um conteúdo que o pessoal está afim de consumir e tem como não tem nada melhor que você falar sobre algo que você está afim ainda receber por isso então não fazia sentido eu não aproveitar essa oportunidade e hoje eu conto com alguns parceiros fixos que tem contratos semestrais e outros pontuais prações específicas e datas comemorativas principalmente e aí funciona assim Você vive disso então hoje? Sim absolutamente isso é o meu trabalho ano passado principalmente foi quando eu decidi me dedicar a isso exclusivamente e Juan me fala uma coisa você deve receber muitos convites pra participar de eventos de ações como que você seleciona esses convites? Eu sou um pouco rigoroso até pra participar porque como eu não estou em São Paulo que é onde acontece muitos dos eventos onde você está? Agora eu estou no Rio mas onde você mora? Minha sede é em Recife então eu vivo muito entre Recife e Rio o tempo todo vim no início da semana pra ver algumas ações que estavam sendo planejadas não posso falar nada ainda mas vim de andamento nisso e aí quando rola o convite principalmente em São Paulo eu tenho um correspondente que é o Jorge Cury ninguém conhece ele assim porque a gente se tornou amigo e eu chamo ele assim Jorginho ele é o Jim Cury nas redes sociais arroba Jim Cury e aí ele me representa lá então muitos dos eventos que rolam em São Paulo ele está por lá quando rola aqui no Rio eu venho pra cá e geralmente é lançamentos coisas que acontecem no mercado que as notidades legais dão uma movimentada você começou em 2010 quando praticamente nem tinha blog direito principalmente voltado pra esse universo masculino hoje a gente já tem uma quantidade até razoável e quem está em casa às vezes não é nem pra esse universo a pessoa gosta de algum tipo de assunto pensa em criar um blog quais são as suas dicas? bom eu reparei que teve um aumento em 2014 principalmente muitos garotos e até pessoas não tão novas assim criando blogs de moda masculina isso é muito legal porque a gente percebe realmente que o assunto está disseminando as pessoas estão a fim de falar sobre isso uma dica muito importante você tem que gostar do que vai falar eu acabei de falar um pouco atrás que eu penso o tempo todo sobre as pautas sobre o que falar para as pessoas qual o assunto do momento o que é que é relevante se você não gostar do assunto se você não tiver afinidade por moda procurar de pessoais ou sei lá até outro tipo de assunto viagem gastronomia não vai dar certo porque você vai passar o dia todo e conversar com as pessoas sobre isso o tempo todo e se você não curtir eu acho que isso é fundamental é ter realmente paixão pelo assunto e da parte mais técnica assim quais são as suas dicas tipo ferramenta que você usa aplicativos tá eu acho importante estar nas redes sociais eu demorei um pouco para ter esse estalo hoje o meu facebook minha página domos que se cuidam é a maior da América Latina em moda masculina a gente ultrapassou 200 mil curtidas na página então é assim importante é como se as redes sociais fossem um complemento do blog e aí você tem que ter essa sacada de estar sempre alimentando com conteúdo específico fazer chamada é importantíssimo o instagram que está bombando há muito tempo é youtube que é uma grande promessa é já vem sendo na verdade para muitas pessoas mas continua sendo uma posta porque a gente quer mais dinamismo quer ver é vídeo não quer mais ver post escrito e texto então é uma promessa muito boa que a gente está começando agora é o que mais você falou de camas né uma coisa muito importante para quem trabalha nesse assunto de moda e cuidados pessoais é ter uma câmera legal então se não tiver muita grana para comprar uma semi-profissional mas compra uma saber shot legal para fazer boas fotos porque o público vai querer ver muito imagens legais então você tem que estar produzindo fotos com qualidade boa e aí se tiver uma grana é melhor ao invés de uma semi-profissional até para gravar vídeos também então é importantíssimo isso ter essa preocupação com o material é porque assim tanto para quem acesso quanto para as empresas essa questão da imagem é muito importante né você está falando de imagem imagina com foto ruim não rola e você se cercou de alguns profissionais para conseguir colocar esse projeto no ar e tocar esse projeto você teve facilidade para encontrar essa equipe até que sim até que sim eu hoje conto com um fotógrafo profissional então sempre quando preciso de fotografar o outro dia que lá no blog é conhecido como estilo HQSC tem um fotógrafo tem um profissional designer para algumas edições mais complexas de imagem para fazer chamadas específicas coisas assim mais elaboradas tem uma pessoa para edição de vídeo então eu tive que também criar meio que uma equipe para poder dar conta e para o que ficou mais qualidade para o pessoal tem que investir né Juan não tem jeito de colocar um negócio mais ou menos no ar senão o resultado também vai ser mais ou menos é ainda mais quando você passa tem muitas visualizações é passa sempre o teu trabalho é como eu te falei o número de pessoas que acessam hoje é um dos maiores do segmento do Brasil então o nível de exigência também aumenta vai só querer ver coisa boa e coisa bem feita então não dá para fazer mais ou menos claro até iniciando vai fazendo com o que tem vai comendo os frutos aos pouquinhos vai trabalhando investindo tem espaço em todo mundo blog masculino hoje tem alguns surgindo mas tem espaço para mais surgirem mais coisas legais legal eu tenho um vídeo seu aqui no youtube eu vou passar um pedacinho dele para o pessoal que está em casa podemos colocar o vídeo dele confere aí e você espalha na ponta dos dedos está aqui a mão põe assim aqui em cima está vendo e aí esfrega entre uma e outra sempre tenta priorizar essas pontas porque é através dos dedos que você vai depositar o produto e pentear então você espalha esfrega a mão na outra e aí quando estiver já um pouco espalhado tiver já uma coisa mais uniforme entre as mãos você vai no cabelo e aplica como estou com as duas com cera eu vou usar esse visor mesmo na câmera para ter ideia e você vai pegando da raiz e aplicando para onde você quer como meu cabelo tem esse top então eu vou começando aqui por pela frente e vou espalhando para trás porque essa parte é mais para organizar mesmo e manter o penteado certinho o Juan muito legal os homens tem umas dúvidas bem básicas como passar cera e pomada no cabelo é uma coisa básica mas que eles acabam entrando na internet para aprender é até tem alguns truques mas muitos ainda buscam aquele basicão qual produto usar tem uma infinidade de produtos no mercado que a pessoa se perde não sabe qual vai optar para o seu tipo de cabelo ou até como manusear o produto onde eu vou aplicar na mão é na ponta do dedo é na mão mesmo a quantidade né a quantidade rola muito com dúvida e cabelo impressionante é um tema que os caras se preocupam muito é o que mais o pessoal se preocupa impressionante corte de cabelo o pessoal não quer usar qualquer corte então usar um que fique muito legal e busca muita inspiração então e como modelar o pessoal também gosta muito desse tipo de assunto é um tema que eu falo sempre é recorrente assim a gente sempre quer saber como deixar o penteado legal como dar uma estilizada aí deixar tudo certinho a própria internet com essa capacidade de viralizar e de tornar a imagem cada vez mais importante faz o homem correr atrás de conteúdos como esse de querer melhorar o cabelo a imagem a pele e hoje o cara percebe que investir na imagem é bom profissionalmente para ele às vezes a gente se vê de uma forma mas visualmente não é o que a gente quer de fato expressar para as pessoas e eu acho que essa geração mais recente está tendo essa sacada assim pô tem que ter essa preocupação com a imagem porque eu quero realmente parecer o que eu sou profissionalmente afetivamente até você quer como eu falei ter a melhor versão de si mesmo você quer poder ser a melhor forma que você puder ser então você acaba tendo essa preocupação essa nova geração está muito ligada nisso e vai muito atrás de conteúdo não tem tanto receio com as gerações mais antigas tinha muitos paradigmas muitos preconceitos Juan para a gente finalizar vamos deixar algumas dicas aqui para os homens que estão assistindo o programa vamos deixar algumas dicas de cuidados o que ele tem que observar umas três dicas só para a gente finalizar tá três dicas primeiro o que tem que ter no guarda-roupa que não pode faltar três peças blazer ajustado porque hoje a alcarataria é mais ajustada então é uma coisa linda sequinha e tal camiseta básica tem que ter um caimento legal também e uma jaqueta de couro porque para looks casuais é um coringa sabe você pode usar para várias situações eu não entendi o nome da última de couro é o que? jaqueta de couro jaqueta de couro ah legal a gente recebe o poder dela porque no Brasil o clima é mais quente muito quente e usar né mas a noite dá um up muito legal na produção então vale a pena ter com certeza e cosmética o que que não pode faltar? produto não pode faltar produtor solar pelo amor de Deus é básico ainda mais no Brasil não tem como não pode faltar é produtor solar produz o tipo de pele isso é importantíssimo se é oleosa procura um específico no blog está cheio de resenhas é só ir lá ver vamos deixar e a última não pode faltar também gel? é é porque você vai lavar o rosto e passar o protetor é um passo a passo básico do básico do básico que todo mundo tem que ter e eu sempre falo não tem que se preocupar ah vai secar os produtos não vai rolar de usar tem sempre opções mais em conta mais acessíveis no mercado então não tem desculpa também tem publicações nesse sentido assim é produtos mais acessíveis para o tipo de pele então sempre rola de se cuidar não tem esse papo de não ter grana sabe se procurar acha produtos bons e baratos isso é muito legal Juan vamos deixar então o endereço do seu site das suas redes sociais para quem ainda não te conhece vamos lá claro claro homens que se cuidam o blog no facebook youtube homens que se cuidam no instagram e twitter h que se cuidam h que se cuidam ok obrigado aí pela sua participação e muito sucesso eu espero contar com a sua presença aqui em outras oportunidades tá bom Juan claro e você que está em casa chegou agora perdeu o nosso programa né safadinho corre lá no canal da gente .com.br para assistir esse programa e também tem todos os outros anteriores ok eu te espero numa próxima aqui no canal da gente até mais juízo hein eu te espero Transcrição e Legendas Pedro Negri